Já pensou seu pai falando tanto quanto a sua mãe? Alô, filho? É a mamãe. Pega a blusa. Agora! Você sabe que seu pai fica uma onça com essas coisas. Na Fala Mais Brasil, por chamada da Claro, você paga só 25 centavos por chamada. E consegue falar sem parar com seus filhos. Essa foi a melhor parte. E só a Claro ainda oferece mais. Durante todo o fim de semana, com apenas um real, você liga quantas vezes quiser e fala à vontade. Troca o chip e compartilhe mais momentos no Mês dos Pais. Tchau.